Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, porque você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar O colecionador O colecionador You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, florei pra te encontrar Não sei por que você disse adeus, não Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, florei pra te encontrar Esse é moral, esse é moral You say goodbye and I say hello 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 Oh, 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 yeah You say goodbye and I 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 say goodbye